que combinam com esse arco de alianças, eleitores que não votariam noutras circunstâncias no Lula, mas que para evitar a reeleição do Bolsonaro votaram nele, é preciso que o Lula respeite esse arco de aliança. E respeitar essas alianças significa mudar o seu posicionamento tradicional em relação a essas ditaduras companheiras, inclusive da Venezuela. Então o presidente precisa adotar um comportamento que destoe do seu comportamento tradicional e que orne com esse novo momento que está como que ornamentado pela tentativa de golpe, pela invasão das sedes dos três poderes. E acho que o Lula não fez isso quando deu declarações desastrosas sobre o conflito na Venezuela, como anormalizar algo que é absolutamente anormal e que está produzindo morte, sofrimento, prisões, tortura. Então não dá para contemporizar com isso. E é preciso que o presidente... Teve um probleminha com a conexão do Josias, enquanto isso eu vou passando a bola aqui para o Sakamoto, porque a gente está nessa linha então em consonância de que no caso da Venezuela estava dando sim munição ali para a oposição atacar. Isso de certa forma era esperado, né, Sakamoto? Mas aí a gente vê aqui nessa citação que eu fiz do Weingarten, tem esse paralelo com a situação do assassinato do líder do Hamas. Aí já é um pouco forçação de barra. Ele citando ali então a imagem de Alckmin, vou pedir para o pessoal daqui a pouco colocar aqui, mas fazendo referência à posse do novo presidente do Irã, quando Alckmin, vice-presidente, apareceu ao lado da liderança do Hamas que foi morto ali. Eles juntando então esses dois episódios, o do posicionamento de Lula sobre a Venezuela como fato de Alckmin aparecer junto dessa liderança do Hamas junto, entrando ali como munição para esses ataques ao PT como um todo, juntando os dois episódios. Inclusive aqui eles destacam na reportagem como um argumento para de alguma forma anular eventuais menções de críticas feitas pelo bolsonarismo ao sistema eleitoral brasileiro. No caso da Venezuela, faz sentido, vai ser explorado de uma certa forma, mas nesse caso aí da liderança do Hamas e da ligação com Alckmin deram uma forçada de barra, né, Sakamoto? Olha, eu não sei nem por onde começar, vou tentar. Primeiro, o bolsonarismo que mamou em ditaduras reclama de Lula ter alisado o ditador. Mas o bolsonarismo mamou em ditaduras e mamou em forma de joias, não de leite. Vamos lembrar que as joias que chegaram no exterior, ninguém até hoje, a parte das joias que o Bolsonaro embolsou, tentou vender no exterior com a ajuda de militares, advogados e tudo isso mais, é a parte visível. A gente ainda está esperando uma resposta de por que cargas d'água os governos ditatoriais do Oriente Médio deram tantas joias pro Bolsonaro. Ah, é comum, é comum, mas toda hora? Né, então é uma pergunta ainda que tem que ser respondida. Então é o seguinte, Bolsonaro mamou, Bolsonaro tinha uma relação com os governos autoritários do Oriente Médio muito forte, sabe? Muito, muito, muito forte. E agora está querendo pagar de crítico ao Irã, né? E aí é o seguinte, só para dar um toque, né, não é o Bolsonaro, o bolsonarismo, deixar claro, não foi uma declaração do ex-presidente, né, mas de aliados próximos a ele, né, que deram essa declaração, né? Então o Bolsonaro mamou nas ditaduras e agora o bolsonarismo está fazendo essa crítica. E vale a pena fazer um pequeno comentário sobre a questão do Irã. Será que os colegas e os aliados do agronegócio exportador do bolsonarismo concordam com essa declaração de que o Brasil deve se afastar do Irã e do Oriente Médio, das ditaduras do Oriente Médio, com relação à parceria comercial? O Irã é um dos países mais importantes naquela região, um país importante para o Brasil do ponto de vista comercial também, né? Você tem o Brasil, outros também países, né, da região que são bastante importantes, que o agronegócio brasileiro exporta bastante carne, frango e por aí vai. Então esse agronegócio concorda porque é o seguinte, quando o Brasil manda um vice-presidente na posse de um presidente eleito em outro país, significa que é uma demonstração, você não precisa demonstrar que você apoia as medidas daquele país. Você precisa, tipo, quando você vai nos Estados Unidos na posse de um presidente, você não está dizendo que você concorda com o bombardeio dele em Gaza. Quando você vai na posse de algum evento na China, você não precisa dizer que você concorda com o massacre da Praça Celestial, da Praça da Praça Celestial cometido pela China. Significa que você reconhece aquele país como um interlocutor do seu país. País não tem amigos, tem interesses. Então, ao agir do tipo, mandou o Alckmin para lá, o Alckmin estava ao lado, o Alckmin estava tramando um terrorismo internacional com o líder do Hamas, hein? Aham. Ah, gente, pelo amor de Deus, isso aí é o tipo de coisa que pode cair como uma luva? Gado. O rebanho. Não, tipo, para qualquer pessoa que tem um pensamento independente. A pessoa estava lá, tirou uma foto junta, e aí tá, isso funciona, repito, para o rebanho, para o gado, não para quem pensa de forma independente, né? O Alckmin estava lá institucionalmente, porque o Brasil tem interesses e precisa cumprir os seus interesses. O país tem amigo, o país tem interesse. Na hora que o Brasil foi fazer, foi ser amiguinho do governo Trump, levou só essa arrivada na cabeça. Tinha interesse de exportação aço, cana, tudo, o Brasil tomou uma série de pescotapa do governo Trump porque era amigo do governo Trump. Se fosse um governo altivo, o governo Bolsonaro teria feito o quê? Não teria tomado pescotapa em nome de tentar ajudar o Trump na reeleição, mas falar, pera lá, meu amigo, os produtores de cana, os produtores de aço do Brasil não aceitam isso. Mas tomou pescotapa. Então, o que acontece? Eu acho que tem esse ponto. Primeiro, tem uma hipocrisia muito grande. Segundo, tem uma infantilidade nesse processo de dizer que está circulando nas redes. Ah, o Alckmin estava lá. Claro que estava lá. O Brasil é um país soberano. O Brasil tem que ir lá na posse de um outro país soberano, que você não precisa concordar com tudo como os países não precisam concordar com tudo uns com os outros. Agora, tem uma outra coisa. Além disso, tem essa questão da Venezuela. O governo, o Lula, pode e deve ser criticado pelas falas que ele fez. Agora, como a gente tem falado desde o começo do programa, o Itamaraty vem tendo um comportamento que se espera da diplomacia de Rio Branco, que é um comportamento independente do processo que pode ajudar, inclusive, a saída disso aí. Então, o que acontece? É claro que as falas do Lula vão ser exploradas pela oposição com relação a isso. Por quê? Inclusive, porque é o seguinte, a oposição está tentando sair do corner. Você vai chegar ao bolsonarismo, está sendo hipercriticado, porque a posição do bolsonarismo e do Maduro é o mesmo com relação à fraude eleitoral. Bolsonaro e Maduro agem de forma semelhante. E aí o bolsonarista está incomodado e quer ir para a briga. Por quê? Porque a comparação é clara. E a comparação não é de hoje. Militarismo, todos esses processos bolsonaristas estavam chavistas e maduristas, estavam na gênese do bolsonarismo, que também tem esse quesito revolucionário por ter ser. Então, existe muito ponto de contato que incomoda o bolsonarismo, mas está lá. Aqueles pontos de contato estão lá. Então, essas declarações são declarações para tentar salvar o próprio pescoço do bolsonarismo neste exato momento. Faz parte do jogo político? Não tenho dúvida nenhuma. O que não faz parte do jogo do político é você adotar comportamentos, comparações infantis e tentar enterrar que, como eu falei, as ditaduras do Oriente Médio foram a grande fonte de ouro e diamantes para Bolsonaro. A gente vê aí essa questão dos extremos se atraindo de alguma forma, se aproximando de alguma forma, né, Josias? Josias voltou aqui com a gente, tinha jogado para o Sakamoto só essa segunda parte da provocação, que foi o fato de colocar ali, não no mesmo peso, obviamente, mas trazer junto com essa crítica aos posicionamentos relacionados à Venezuela, esse fato do Alckmin ali em uma agenda institucional acompanhando a posse do presidente do Irã ter estado perto da liderança do Hamas, que foi morto e que a gente acompanhou a repercussão toda ontem. Mas aí a gente falando desse ponto, Josias, queria saber se você quer comentar essa parte também, mas de se surte efeito de alguma forma isso. Acho que o Sakamoto disse tudo sobre esse negócio aí. Isso é ridículo, né? O Alckmin foi representando o Estado brasileiro na posse do presidente do Irã, um país com o qual o Brasil tem muitos interesses, né? Então, é ridícula essa alegação. Ela estava próxima do líder do Hamas, que foi depois assassinado lá por Israel, né? Isso é apenas ridículo. Obrigado. Obrigado.